Boa tarde, boa tarde Desculpa, é o nervosismo Amiga do céu, quem que fez essa maquiagem de você? Parece que você tá morta Tão nova, né? Coisinha tadinha Como que você mora assim sem me avisar, vagabunda? Do nada? Aquelas blusinhas que você deixou em casa, posso ficar comigo? Amiga, vem cá, babado Parece que a sua mãe entrou no seu celular e viu todos os nudes que você mandava pros machos Aham Inclusive as conversas que você tinha com eles Ninguém mandou, né? Morrer e deixar o celular desbloqueado, você é burra Ai cara, você te tá de safado Depois vou passar lá na sua casa, pegar meu perfume que eu deixei lá, tá? Bem, agora que você tá morta, eu posso ficar com o Gabriel? Descanso em paz, diva Tão nova, né?